Fala meus amigos, bom dia, bom dia, bom dia Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos aí Mais um vídeo do canal Estamos em Itatim, na Bahia, Posto Reforço 4 Posto Reforço 4, meus amigos Vamos aqui, para pegar sentido sul Vamos dar início aos trabalhos aí Tô dando início, é início, né, a viagem aí Pozamos aqui ontem, temos o pernoite aí E agora vamos em frente Vamos em frente Vamos ver se a próxima parada que a gente faz Vai ser em Poções Aqui estamos mais uma vez, hein Itatim, hein Itatim Gravamos Sentido sul-norte, né, agora vamos no sentido norte-sul Mostrar para vocês aí mais uma vez a cidade de Itatim Vamos tentar também, né, depois ali mostrar milagres Vamos tentando aí mostrar as cidades para frente Seis horas em ponto, pessoal Seis horas Vinte e cinco graus M518 Da BR-116 Aqui o posto Kuiracuru O posto aí é da rede HG, se não me engano É rede HG Eu já, deixa eu ver se é aqui mesmo Eu já pernoitei nesse posto aqui já Pernoitei Pernoitei aqui já Eu já saí desse posto aqui uma vez E fui dormir lá em Montes Claro Lá em Montes Claro Fui dormir E é o que vamos tentar fazer hoje, né Vamos ver se a gente consegue aí Se Deus quiser Já estou até Montes Claro Ah não, foi nesse posto aqui que eu posei Isso, Parque dos Coqueiros Foi aqui que eu posei Não foi no Kuiracuru, não Foi no Parque dos Coqueiros Esse aqui Parque dos Coqueiros É isso aí Sejam todos bem-vindos Bem-vindos aí Muito obrigado Você que está chegando aí no canal Galera que está se inscrevendo aí Meu agradecimento Nós aqui, meus amigos Na batalha do dia-a-dia, né Estamos aí Batalhando Graças de Deus Mais um dia de trabalho Olha o povo vendendo aí O que ele está vendendo ali Nem vi pequeno Listening O que ele estáis Que legal Que legal Quem falou Que legal Itatinha, pessoal Olha a esquerda aqui, Itatinha O negócio tá na mão vendendo e parece umas tartarugas Não sei o que é aquilo ali, não Que barco passou correndo, hein Correndo no cruzamento ali Chapéu Vaso de barro Artesanato aí Falei, né Nunca parei de comprar nada, não Nem sei quanto vale uma peça dessas aí M522 Milagres 24 km Brejões 62 Vitória da Conquista 300 Chama até Vitória da Conquista Se nós passar a Vitória da Conquista Antes das duas da tarde Dá pra ir até Montes Clarões Vamos chegar lá já Lá já vai tecendo, né Vamos ver como é que vai tá também o lado de lá, né O movimento Hoje aqui tá feia, o trânsito tá fluido mais Vamos ver O que nos espera É, vamos vencer uma batalha de cada vez, né Saímos daqui agora A ideia é chegar em Poções Paramos lá em Poções Vamos dar uma descansada E depois a gente vai indo, né Vou planejando a viagem aqui Porque, né A gente passa ali alguns lugares ali que São desertos, né Não tem onde parar Nem de Salinas Mas há Montes Claros aí Quem acompanhou Os vídeos ali A gente subiu na sede pra se escoçar Né Ali aqueles vídeos próximas Salinas Ali que a gente parou pra tomar café No Sabor de Minas É tudo lugar ali com Muito movimento E não tem quase lugar pra separar, né Então tem que se programar bem O povo vende umas pimentas também Nessas barraquinhas Essas pimentas devem ser ardidas Tá doido Isso aí Passamos ali O acesso pra Itatim Temos aqui Próximo A Pedra da Boca, né A famosa Pedra da Boca A 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 Pedra da Boca Nunca tinha ficado no Poço Reforço 4 Nunca tinha pousado ali Muito bom de pousar ali Bom banho Posto bom ali Pessoal gente boa Aquela qualidade do Poço Reforço O Poço Reforço Pra mim é o melhor posto do Brasil O Poço Reforço Sem dúvida O Poço Reforço O Poço Reforço O Poço Alto também é bom Mas o Reforço O Reforço aí não tem Comparação com quantos postos aqui O Poço da Sebonha Aí tá a Pedra da Boca Pessoal Não vamos enxergar não Porque a boca tá do outro lado Pedra da Boca É a região de Itatim Meus amigos Estamos deixando Itatim aí Pro retrovisor Vamos continuando aqui Pela Rio Bahia Sentido Sul Cada cidade que a gente passa É um agradecimento Agradecimento a Deus Pra gente ter passado Mais uma cidade Mais uma região né KM 528 Já várias vezes Tive vontade de parar aqui Tirar foto Mas Tenta sempre Apurado E aqui não tem muito onde parar Pessoal A pista aqui é muito movimentada Tem gente que para aí Mas é É complicado né Você parar aí Não tem muito acostamento não Muito Estreito acostamento aqui Muito movimento né Na Rio Bahia Aqui Da Rio Bahia Tiv Ah Caiffão Tem gente que viaja Rói Tivão Vamos lá. M530 da Rio Bahia, é isso aí meus amigos, vamos encerrando esse vídeo por aqui então, agradecendo a cada um aí, vamos continuando aqui né, continuando a dançar. Essa caminhada rumo a São Paulo, e continuamos juntos aí, continuamos juntos aí, ligado, acompanhando. Hoje, se Deus quiser, vamos já entrar no estado de Minas Gerais né. Vou ser o nosso convidado aí sempre, claro, pra acompanhar a viajada aí, beleza? Na medida do possível a gente vai mostrando né, tá bom? Vamos então, deixou o Itatinho pra trás, estamos de frente pra milagres, encerra esse vídeo por aqui pra não ficar muito grato. E a gente volta no próximo vídeo aí, beleza? Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo.